Uma professora de inglês foi gravada falando termos preconceituosos contra homossexuais. Coloca o vídeo, inclusive, com áudio, ó. A opinião de Marinho, a opinião de um homem que está com homem, de mulher que está com mulher, é o problema de todos os problemas. Porque se você é homem, foi feito para mulher, para mulher, para homem. Olha o que ela diz, ó. Essa fala aconteceu, gente, numa sala de aula de alunos do primeiro ano do ensino médio. Essa é a professora Maria Elisete Anjos. Ela diz que ser homossexual é impuro. Também falou que os adolescentes estão confusos com relação à sexualidade e que o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é errado. A professora disse que não agiu de maneira homofóbica. A Secretaria de Educação da cidade de Posse, em Goiás, informou que apura o caso. Vamos ver mais um trechinho da fala dela, ó. Tentando se explicar ali para os alunos, ó. Todos os problemas. Porque se você é homem, foi feito para mulher, para mulher, para homem. É, fala polêmica. Agora ela vai ter que se ver, né, com os seus superiores, no caso, a Secretaria de Educação do município.